Olá pessoal, meus amigos, moçada, galera do canal, opa aí pessoal, que paisagem, ó Olha que maravilha, aí ó, natureza que Deus nos preparou, opa aí Olha essa cachoeirinha E vamos lá, vocês lembram dessa armadilha aqui que eu lhe falei? Vamos armar, armar ela e vamos mostrar pra vocês como foi que ela ficou Vou dar uma pausa e montar, botar comida e montar pra ver se realmente funciona Pega alguma lambaria, algum piau, dá uma pausa e já volto Aí pessoal, armadilha, já botamos aí, ó, um pirão aí de farinha E vamos soltar ela aqui e botar armadilha aqui, riozão Deixar os meninos pescando aqui e vamos dar uma voltinha ali No meio do mato Aí pessoal, vamos botar uma armadilha ali Desce mais aí agora, desce ela Bota a pedra em cima Colocamos, agora vamos aguardar o que é que vai dar Se der alguma coisa eu mostro pra vocês aí Ó pessoal, a gente montou uma armadilha, como eu falei no início do vídeo Agora vamos ver se deu alguma coisa, vá Levanta aí Olha, vamos lá, vamos lá Será que funciona? Eita, meu Deus, chega pra cá Chega pra perto aí Ó pra aí pessoal Eu vou correr a mão aqui pra vocês verem A quantidade Ó a pegada na traíra A quantidade de piaba Olha a quantidade de filhote De piaba Lambari Então a armadilha funciona pessoal Ó, ó o camarão Ó o tamanho desse camarão Tá vendo? Funciona Tá aí ó Essa armadilha que eu falei pra vocês que ia mostrar Filmando Ó pra aí a quantidade De alevino, de piaba Isso aqui é bom pegar Tucunaré pessoal Mas tá aí ó Funcional ó Um, dois camarão Grande Rapaz, dois camarão Grande ó Tá aí ó Já testou É testada E aprovada Armadilha tipo Corfo Tá aí Deixa o joinha Gostou Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito E um forte abraço Tchau, tchau